A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O homem, o homem, o homem teatro. O homem, o homem, o homem teatro. Entra no teatro, teatro. Entra no teatro. O homem, o homem, o homem, o homem. O homem, o homem. O homem, o homem, o homem teatro. O homem, o homem teatro. O Antônio Piedro? O homem, o homem teatro. O homem, o homem, o homem, o homem. 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 O homem, o homem, o homem. O homem, o homem, o homem. necessário à preparação do espectador para aceitar uma sequência de acontecimentos dramáticos com a lógica especial, particular do teatro, em cujo clima se faz entrar. A CIDADE NO BRASIL 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 Galiza é expulso, não tinha mais nada para aprender, nada para aprender, expulso, não tinha mais nada para aprender, expulso. Estava lá instalado um circo e ele um dia ia pela rua fora e havia uma entrada de touros, ele com medo aos touros, deu um salto e ia de cá para a espada e ficou pendurado em cima de uma janela. E o diretor do circo disse, estudante, vai representar, vai repetir, vai repetir, vai repetir. Então ele pediu ao diretor do circo se o deixava frequentar os ensaios do circo. As aulas dele eram dentro do circo e ia para o circo em vez de ir para o liceu. Era o monstro, o homem, o teatro. A professora organiza uma exposição de caricaturas de professores do liceu em Viena do Castelo. O play é representar e brincar. E brincar. Agência Pronto-Real de Investigação, muito boa tarde. Su! Suba! Procure o meu autor. Ação! Ação! Você sabe dizer quem é António Pedro? Foi um grande homem de teatro, foi pintor, foi poeta, etc. Sáber, 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 ele na poesia Sáber começou com a máquina de vidro. Serra-se no cérebro suspenso e cai, cai, cai. Uma tristeza encantada que me deslumbra e me cega. Uma saudade de nada. Um excelente conversador. Um excelente conversador começou a dar conversa toda a gente ficava preso nos lábios dele. Uma boca começou a cantar esta canção desproporcionada. Ai, quando na minha boca a tua boca colei, a tua boca desta outra boca, que à minha boca juntei. Agora com duas bocas, duas bocas beijarei. Era uma vez. Teatro. Mas que coisa é esta do teatro? Mas que coisa é esta do teatro? Mas que coisa é esta do teatro? Cem anos antes de Aristóteles. Cem anos antes de Aristóteles. Fazer uma pergunta deste género e pôr pela primeira vez em equação o problema das artes. Houve, bem se vestisse e se pintasse, como não andava nem vestida nem pintada a outra gente. Para palimimicas, gestos e palavras. Exaltar os espíritos capazes de um pensamento assassino. Enchei-me do crânio e aos calcanhares da mais atroz de crueldade. Engroçai-me o sangue. E levantei a minha sachola. E levantei a minha sachola. E levantei a minha sachola. Brincar. Tu play. Na palavra playboy. E lhe abriu a cabeça até à garganta. Você é um paradis. Na palavra playboy. Deus o abençoe. Não vai no dicionário. Há uma ideia de exibicionismo. O play é representar e brincar. Fingir representando aquilo que não se é. E tendo como ideal a valentia é armar-se em valentão. Há uma história com o Pedro, de um isqueiro. Era preciso ter a licença de isqueiro. Para proteger o monopólio dos fósforos, não é? Havia apreensão. Havia amulta. Havia inspectores. A sua isqueiro. A sua licença. A pandemia é exato. Ele falou para ele. Senhor, senhor, vem comigo à esquadra. Você, o identifico. António Pido. Profissão. Boxa. Fez uma peitagem. Boxa. O Pedro era parecido também com os lutadores que havia. No museu havia luta. E um dos lutadores, que era muito admirado para os miúdos, os putos, os putos, de rua, de rua, era o triturador da Malásia. É verdade? É verdade? O triturador da Malásia. Foram todos a correr. O triturador da Malásia. Era o António Pido. E o Pedro não se desmanchou. Eu estava lá dele e apoiei. Querem o autógrafo? E o Pedro passou a mandar tratar o autógrafo de o triturador da Malásia. Porque esta é a parte infantil e gira do Pedro. O António Pido dizia... Ele dava o espreito da marcação. E nós depois vestíamos essa marcação. Porque o ator não pode andar no palco. O ator tem que deslizar no palco. O ator tem que deslizar no palco. Antes de dizer o hábito, teríamos de pensar onde viam-nos para o teste de cá. Aqui não sei exatamente quanto temos, mas você deve ter aproximadamente 300 ou 400 câmaras. Cada um dos espectadores funciona como uma câmera. Dava uma certa liberdade, digamos, na criação da personagem A ou B. Sim, dava tóbulos, dava balizas, mas também era... Muito mestre, digamos, na forma de encenar, de pôr em cena. Pôr em cena, fosse o que fosse. O elemento humano ou o elemento sonográfico? O Pedro dava muitas indicações sobre os personagens, sobre o que ele pensava. A personagem... A personagem é mais exemplo que pessoa. Menos indivíduo do que o ser humano. Menos indivíduo do que o ser humano. O Antônio Pedro, além disso, era um grande diretor e... era também um grande humanista. Mas era, de facto, um diretor maravilhoso. E claro que era um vidador. Um ditador. Muito bom ao meu connosco. Muito bom. Foi invenção do lado. Se vos agrada... Foi. Se não vos agrada... Não foi. Claro que era um ditador. Ele sabia porque era ditador. Porque ele sabia que era com um pulso de ferro que se dirigia uma companhia. Quando víssemos o Sr. Antônio Pedro descer as escadas, bastava só ver as pernas dele que cada qual fugia para o seu lugar. Não era porque ele fosse mau. Ele não era mau. Ele era bom. Um dos primeiros homens de um partido pré-fascista em Portugal. Sem noites, pense. E enrola-te no mais dentro do fundo do inferno. Ele esteve na fundação, no princípio, do fascismo de Rodão Preto. Mas depois afastou-se. Aparece que com os surrealistas já é incompatível com o fascismo de Rodão Preto. É inconcebível, surrealista, e o fascista. É o que eu sou. 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 Surrealista, fascista, fascista, fascista. Exceto Salazar. Surrealista e surrealista. As suas ligações ao movimento surrealista tornavam necessariamente um homem independente. Um homem que não aceitava nenhuma espécie de limitações de tipo ideológico. Era uma vida. Era uma vida. Era uma vida. Era uma vida. 923 viaja para Paris. Viaja para Paris. E contacta com o movimento. Com o movimento. Dimensista. A arte é arte. Porque não é natureza. Não é natureza. havia sempre uma mulher com os bolos com baú com bolos todos os dias chegava aqui por volta de meio-dia depois da hora do banho e os pais davam normalmente um bolo a cada menino e os neorealistas como se sabe eram pessoas muito ortodoxas e muitos só davam um bolo só deixavam comer um bolo é uma disciplina e então António Pedro nos rebanhou-nos e disse quando chegar a senhora dos bolos ela chega aqui e eu pergunto-vos assim o que é que é melhor o que é que é melhor é o neorealismo ou é o surrealismo e vocês dizem melhor é o surrealismo e se vocês terem isto todos em corpo eu dou-vos o baú de bolos é tudo para vocês comem os bolos se quiserem ninguém vos pode impedir isso então chegou a senhora e ele perguntou então melhor o que é que é melhor neorealismo ou surrealismo de eu ainda hoje acho que o surrealismo é melhor por causa disso surrealismo surrealismo é membro fundador do grupo surrealista de Lisboa com as vezes espera o mil e seis a vida o peso que tinha um problema tinha muito dificuldade em pintar como se sabe as próprias mãos essas questões eu me obrigava a usar luvas eu não tinha usado luvas porque tinha uma doença interrível nas mãos era uma vez era uma vez pintora 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 e crescem das mãos do que se sabe adora como se não me pertence como se não me pertence pois eu fazia uma pintura académica como model habida pessoalmente gosto mais dos desenhos do que de as pinturas e Uma rã pediu a Deus para ser grande como um boi. Uma rã pediu a Deus para ser grande como um boi. Uma rã foi. Deus é que rebentou. Temos a palavra, a palavra saindo da boca, na boca se formando e enchendo um palco. E temos uma pintura que podemos sempre imaginar num palco e como tal constitui um cenário. O Pedro sonhava as pinturas. O Pedro sonhava as pinturas. Depois de Boatelier, e depois de Boatelier, e como um académico disciplinado, ia cumprir o seu sonho. O sonho dele era fazer pintura com pessoas vivas. Eu matava-os outra vez. 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 Só me matava-os outra vez. Eu matava-os outra vez. E o Pedro fazia os comandados. Nós andávamos sempre juntos. Eu, o António Pedro, e isso criou uma armizade muito grande. Bomba atrás de bomba, bomba atrás de bomba, bomba atrás de bomba. E eu dormi até que no dia seguinte, quando acordei, vi tudo sujo à minha volta e não ouvi o António Pedro. Eu disse, António Pedro, mas o que é que aconteceu? Eu disse, olha, eu passei-se, vai à janela e vi. E eu fui e vi que um canto do bloco onde eu estava tinha desaparecido. Dizem de Londres que, segundo o Observatório de Bombaí, o céu ficará vermelho. Durante três dias, como se chovesse, como se chovesse, sangue, sangue. E quando voltou para Portugal, depois da guerra, foi preso. Foi preso na encaminha, pela PIDE, não é? Acusado, mais ou menos, traidor à pátria. Preso. Preso. E a PIDE disse-lhe, o senhor considera-se detido. E a PIDE prendeu. Levou preso e ele esteve uns dias na prisão. Era uma defesa. O que é a consciência, se não um tribunal? Em nome do António Pedro, ter feito um processo contra um jornal, Vitória, que o tinha suegemente insultado. É urgente o amor? De um Francisco Rebelo. O António Pedro ensinou uma peça minha chamada é urgente o amor. Com muito amor, porque o Pedro só fazia as coisas por amor. Escreve e publica a série de cadernos de um amador de teatro. As pessoas iam realmente, eram amadoras. O que o António Pedro dizia? Por amor, por amor, como dizia o António Pedro. Não, as pessoas dão-se, dão-se com amor a uma arte que elas gostam. Teatro. 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 Era uma vez o homem, era uma vez, era uma vez o homem teatro. Os companheiros do Pátio das Comédias. E ele apresentou uma face do lábis. Disse o António Pedro há bocadinho. Começaste com ele a fazer comédias. A própria área de Itália no falecido Apolo. Já lá vão meio dúzia anos. Não vale a pena frisar mais, não é? Em 1949, e organiza os companheiros do Pátio das Comédias. Numa companhia dirigida e empresariada pelo António Pedro. Com esses abadouros. Com Jorge de Sena. Adolfo Casais Monteiro. Era o António Pedro. E o José Augusto de França. A nossa experiência do Teatro Apolo, dos companheiros do Pátio das Comédias, que faliam redondamente, enfim, a coisa aumentou-se cinco semanas. E nega foi, e nega foi, e nega foi. E nega foi, e nega foi, e nega foi, e nega foi. O público é um ser vivo. É um monstro de mil cabeças e dois mil olhos. Nunca sei lá dessas razões comerciais. Quando viu que em Lisboa, merceda a publicação dessa série de artigos sobre a crise do teatro, sobre a situação do teatro em Portugal, salveu publicados no Diário de Lisboa. e provocaram uma grande hostilidade geral do meio teatral, que se considerou ofendido, atacado, quase que insultado. Então, isso levou a criar-se um movimento de hostilidade em relação a António Pedro, a quem se fecharam todas as portas do teatro. Será o teatro mais exclusivo que a gasolina? Será o teatro mais exclusivo que a gasolina? O Bento partiu para o amuleto tristíssimo. Muitos andaram com Lisboa, que eu considerava, não sei se com alguma razão, o norte da África. O norte da África, o norte da África. O Carlos Valerio de Saino conta uma história muito curiosa, que o António Pedro, na altura em que resolveu sair de Lisboa, se dirigiu à frente do Parque Meier e se despediu do teatro e de Lisboa com três grandes sanguíteos. E resolve partir para o Ledo Mido. É aí que o vão procurar depois para dirigir o Teatro Especial do Porto. Muito ofendido, muito magoado, com o espírito das coisas. Porque a sua tristeza, sem razão. E então monta um ateliê de cerâmica aqui. Antes de mexer em barro, que mexer em merda. Cerâmica. Cerâmica. Sexi também à cerâmica dele no Ledo, ao ateliê de cerâmica de Teres. Fez uns baixos relevos. E fez várias coisas mais. E fez várias coisas mais. E fez... E nesta altura havia uma publicidade muito grande, que era a publicidade enganosa, e ele caiu nela. da criação de chinchilas. Mas acabou por ser um desastre, porque tiveram que vender as chinchilas, assim ó. Coisas que as pelas ninguém as queria, e aquilo foi uma vigariza. E foi para a casa dele, de Moledo do Minho, onde uns amigos do Porto vieram chamar para fazer o Teatro Experimental do Porto. Teatro ao vivo. O Porto aderiu-o à forma de teatro. Teatro experimental do Porto. O Porto, nessa altura, era uma província autêntica. Uma vez, 1953. Por sugestão do poeta Eugênio de Andrade e de Alexandre Babme, António Pedro é convidado para a direção artística do que viria a ser... Teatro Experimental do Porto. Aqui no Porto, quem começou foi o Tepe, e que não havia nada de teatro, nada. Teatro Experimental do Porto. Onde ensina, em cena, escreve-se no gráfico durante sete anos, com os atores do João Guedes, Dalila Rocha, Vasco Lima Couto, Sara Val, Inês Palma, Fernanda Gonçalves, entre outros e outros. A Dalila e o João Guedes eram eles os dois, principalmente os meninos bonitos, do António Pedro, porque ele contava com um elenco, sim, tinha uma companhia de dez personagens, cinco mulheres e cinco homens, mas à cabeça estava a Dalila Rocha e o João Guedes. Teatro Açada Bandeira, 1953. Estreia do Tepe. Teatro Açada Bandeira. A Gota de Mel, de Chancerelle. Um pedido de casamento de Tchekov, Anau Catrineta. De Gito Gonçalves, Adaptação Teatral. Eu chamava aquilo a tripeça. Falava a tripeça. A Gota de Mel, para mim, foi uma revelação e foi uma coisa deslumbrante. Tipamente, ver um grupo capaz de fazer aquilo no Porto, naquela altura, foi deslumbrante. Era uma vez. Era uma vez. Era uma vez. O espetáculo era a Gota de Mel, era aberto por Egito Gonçalves, que dizia... O ensaio de censura interpretou aquilo muito mal, na medida em que achou que o Stalin tinha morrido há pouco tempo, que era uma homenagem ao Stalin, que era uma homenagem, digamos assim, ao Partido Comunista, à classe operária, enfim, tudo isso. E, claro, aí a PIDE ficou logo a pulgar atrás da orelha, por causa daquela malta que ia trabalhar, de facto, macaco. Foi uma apelidade, logo todos, de comunistas. Toda a gente era acusada de comunista, nessa altura, não é? O homem, o homem, o homem, o teatro. O António Pedro, enquanto não tinha um teatro, não descansava. O homem, o homem, o homem, o homem, o homem, o teatro. Tinha uma coisa engraçada. Ao princípio, nós ensaiámos muito nos cafés. Fazíamos leituras de peças. E, às vezes, quando estava em bastante calor, ele levava-nos para o meio de um pinhal. Onde procediam à leitura de peças? Havia duas equipas. Havia-se a pulso pleno, profissionais, porque trabalhavam durante todo o ano. Depois, havia os que estavam no Grupo B, que, de vez em quando, iam fazer uma ponta e iam se habituando ao Grupo A. Foi os ratos e homens do Zanbeck. Teatro experimental. E era o seu teatro experimental? Os primeiros do teatro experimental foram muito difíceis. É preciso que lá cheguem ainda hoje. É preciso que lá cheguem ainda hoje. Não descansava. O António Pedro, enquanto não tinha um teatro, não descansava. Não descansava. Foi ele que procurou, procurou, garagens e isto e aquilo. Até que encontrou ali aquela lavanderia da confiança. Encontrou o sítio ideal para ele fazer um teatrinho. Você conhece o teatro de vanguarda de que toda a gente fala? Vanguardista terá sido, talvez, o tratamento a que ele subteu os clássicos. Antígono no Teatro São João. Com um prólogo contextual em que contracenavam encenador, maquinista e eletricista com personagens da peça de só. Eu quero esse céu bem aberto, como se estivéssemos na Grécia. Na Grécia não há nuvens. Esse céu bem aberto e isso mais, boa. Está bem. Está bem, está vossa. Era a voz dele? Diz. Era a voz dele? Perguntei-te o que viste, Artemisia. Oh, meus filhos, os filhos do homem e tal, tal, tal. Com barbas coladas. E foi um sucesso no São João do Porto. Ou saímos muito bem. Ou perdíamos. Acabávamos. Dava-se muito bem com o Alexandre Vábio. O Alexandre Vábio mexia metade das pessoas que conheciam intelectuais daqui do Porto. Você conhece o teatro de vanguarda de toda a gente? Já viu peças de homens? Exatamente. Pois, 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 o rumeno. No Lino Sorte, 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 o censor mandou cortar. O peça começou a ser aprovada por um engano da PIDE. Porque julgou que aquilo que era contra o comunismo, contra o fascismo, contra o comunismo. A PIDE tinha assim umas coisas. Se enganavam os gajos. Fascismo, comunismo. Fascismo, comunismo. Contra o fascismo, contra o fascismo, contra o fascismo, contra o comunismo. Conseguiram vencer a barreira da censura, que era dura, muito difícil de transpor. Olha, a tua cena não foi nada mal. Mas, deus? Sim, sim, não é deus. Não foi nada mal. Acho que era melhor começar isto outra vez. Não é. Vamos começar isto outra vez. Não sabe onde é que está, o que é que vai acontecer. Depois tive uma branca naquela parte. Qual? Naquela parte que eu devia dizer assim. A peruca, esta peruca, esta peruca. Esta peruca, esta peruca, esta peruca, está tudo bem no chão. Conseguiram vencer a barreira da censura, que era muito dura, muito difícil de transpor. Como, por exemplo, a morte de um gasteiro viajante, que é um espetáculo extraordinário. Sinto-me um bocado ridículo. Sabe-me por quê? Você me fala a barra. Sabe-me o que é que me aconteceu no outro dia? Virei-lhe as costas e ele, nas minhas costas, diz assim para o outro. Olha, sabes quem é que vai ali? Vai o tchugo do lómano. Tchugo! 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 António Pedro era um senhor que chegava à praia e que usava, porque naquele tempo que usava, um fato de banho é um fato de banho que não fazia assim. Não, às vezes, às vezes, eu vi, poucas vezes, com calções de banho. Aquilo homem enorme beijava a mão às senhoras, calção de banho e fato de banho também na praia. Tchugo é eu? Tu estás na minha lista, mas agora sou muito chugo. Eu virei-me para trás. A minha vontade foi logo... Dá-lhe uma pofetada, pronto. Era para lhe dar um burro, dá-lhe uma pofetada e se fosse outra coisa... Era um gêntume. Mas é o que isto dá, a ideia daqueles, de facto, era... Era um gêntume, era um gêntume. Sim. Era um gêntume. O homem mais elegante que eu já conheci. Tem cuidado contigo, Willy. A morte do caixeiro viajante, também no tempo dele, no Milan. O passado está sempre a fluir ao presente. Tem cuidado contigo, Willy. Quer dizer, quando o espírito do Willy está atento ao que se passa à sua volta. Em determinado momento, tanto ele como todas as outras personagens se servem das portas e agem como se houvesse paredes à sua volta. A maneira como se encrochou as pessoas nesta maldita cidade é que é janelas e tijolos... É janelas e tijolos, é janelas e tijolos, vai, eu tenho que me ir embora. Tem cuidado contigo, Willy. Não te esqueça. Onde? Às seis, no Majestílio. Achei, 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 no Majestílio. Quando viemos aqui, viemos muitas vezes o António Pedro... Boa tarde, só me dizer quem é António Pedro? Santa Catarina, desce aquela nova baixinha até... Está com o restaurante que está ali... Como é que chama aquilo? Abadia! 1956, inauguração do Teatro de Algebra com a estreia de Macbeth. Um êxito do Teatro Experimental do Porto. E aquilo estava sempre cheio. A sala era pequena. Era ainda o primeiro espaço de Monel. Mas estava cheio e mantinha-se a peça... Meses! Meses! Uma peça mantinha-se meses. Quando acabava uma peça, eles já estavam passados 15 dias ao mesmo máximo que estavam lançados. Parece que toda a gente viu mais ou menos... Que a gente esquece de pressa. Mas a Macbeth e o Caxias Viajante... Eu sei lá... Tanta coisa... O Morgato Fábio... As Guerras do Eucarindo a Majorona... Tanta coisa que foi interessante. E que valeu pena ver-se. E que ainda não se tinha visto. A gente esquece de pressa. A gente esquece de pressa. A gente esquece de pressa. Vamos hoje falar do Shakespeare. Vamos, portanto, falar do Shakespeare. Vamos, portanto, falar do Shakespeare. O Amargo da Ambição. Posso eu, no entanto, ver cumprido aquilo que os olhos se apavoram. E o crime é como que... E o crime é como que... Esfrega as mãos, interminávelmente, para as limpar desse sangue de que as vezes suja-os. E o remitou de mim. E o remitou de mim. Gostela... 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 Fui aonde? Fui na minha câmera. Fui aonde foi? Fui aonde no meu quarto, eu sei de certeza. Foi a minha grande cabra. Minha grande cabra. Sabes o que é que eu lhe fiz? Fiz lá. Olha, nas minhas mãos bebe. Bebe-se. É o amor. Capeio! 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 Peço-te a ouvir esta expressão. Era outra peça. Era outra peça. A promessa. A promessa. A própria promessa, também. Então a promessa. De autor Bernardo Santariano. Olha. 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 Olha, 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 olha. Mas que isto lá fora é de um... Cheio da minha cara. Na minha cara, capela. Capeio, Maria Maldita! Capeio! 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 Capeio, caralho! Promessa. Discussão. Promessa. 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 Cenda polémica. Cenda polémica. Cenda polémica. Esqueles que esse senhor direto... Não tive ocasião de ver a peça, não. A promessa. Contudo, foi-me dado a perceber... O caráter irregiou-se da mesma. E até porque era essa acrílega que desencadeou um movimento de hostilidade por parte dos meios mais reacionários do norte do país. O que causou um grande choque. Era uma vez o homem teatro! Uma personagem sujeita, como todos nós, ao sulavanco das emoções que essa tragédia provoca. Trabalhos, arrelias, preocupações. Quem é que não tem quando quer fazer algo com isso? O homem teatro. Trabalhos, arrelias, preocupações. Quem é que não tem quando quer fazer algo com isso? O homem teatro. António, Pedro, António Costa. O homem teatro. O homem teatro, António, Pedro, está bom? Posso fazer o favor de se aproximar aqui do microfone? Boa noite, patrão. Boa noite, patrão, não. Já fui. 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 Abandona o teatro experimental do Porto, amargurado, padrão, não. Já fui. E do ano. Estava bem com aquilo, não estava bem com aquilo que se passava no Tepe também, enfim... E os conflitos já eram grandes. Quando saiu do Tepe já estava muito doente. Há uma fotografia belíssima de costas, com os ondes caídos, desalentado, com o ar avilhentado mesmo. O António Pedro morreu desgostoso. Profundamente desgostoso. Eu tenho a sensação que o Pedro está vivo ainda. Por essa estrada de sangue que a ambição escancarou... Sei que viverei eternamente, embora não tenha nem destinos, nem fígado. Em 1966, António Pedro da Costa morre em... Sei que viverei eternamente, embora não tenham destinos, nem fígado. Estão nos pensados. Era uma vez... Era escritor, era pintor, era escultor, era dramaturgo, era homem teatro, era poeta, era tudo. Ele era um homem cheio de talentos, principalmente. Talvez não tenha aprofundado nenhum até onde ele podia ir, porque se dispersou por muitas coisas. Podia ter-se feito uma obra muito maior, se não tivesse dispersado. Aliás, ele disse isso uma vez, em conversa comigo. Inovino Ovéritas, ele... Inovino Ovéritas, ele disse... Tenho-nos dispersado. Tenho talentos para de tudo. E se... E se... Fazemos. Fazemos. E se fallarmos? Façamos. Saímos. 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 Muito bom. Foi a invenção toda. Se vos agrada, foi. Se não vos agrada, não foi. Se não vos agrada, agora é obrigado. Se vos engenharámos. integrá-lo.